Continuação da parte 1. Vai ter tudo 10% do que existe, vai ser um número bem pequeno de parlamentares. E nós estávamos sempre sob o controle desses seres trevosos que assolaram a Terra ao longo de tantos séculos. E eles estavam fazendo muitas maldades para a humanidade e agora já estão sendo retirados todos eles. Todos já estão sendo levados embora e quem está ficando aí agora são apenas alguns híbridos, alguns ainda que estão servindo a sombra, mas não tem mais poder nenhum. Então muitas energias estão sendo derramadas por toda a Terra, energias muito fortes da ressonância Schumann e tudo mais. Então a gente está vendo uma grande modificação na Terra, inclusive com as próximas tecnologias que foram suprimidas na Terra que deverão vir em pouco tempo, não sei quanto pouco tempo, mas para o começo do ano. Agora não dá tempo, faltam 15 dias para o Natal, 15 dias para o final do ano. Mas nos Estados Unidos eles já estão utilizando essas tecnologias aí. Então para o começo do ano sim é muito certo que as coisas vão acontecer. Mas não se preocupe, não tenha pressa, tudo vai no seu lugar, todo mundo ficará sabendo. Não adianta perguntar para mim, não me inscreva mais no meu particular, no meu privado, porque é chato. Eu não consigo ficar atendendo a todos, eu acabo não conseguindo atender. As pessoas dizem, ah, você está sendo rude, grosseiro, eu não consigo atender. Então não me inscreva mais no privado, por favor. Então nos Estados Unidos, como eu falei, tem aquele soldado JP que já entrou na Mad Bad, já revelou como é e tal. E fiz até um vídeo sobre isso, até mostrei no canal há um tempo atrás. Se eu conseguir, eu vou mostrar novamente. Então veja só, as coisas estão acontecendo. E agora para o mês que vem, janeiro, a coisa deve sim desenrolar. E como a gente fala, o Cristo, a gente fala do nosso salvador, o Yeshua, ele veio desde aquela época, dois mil e poucos anos atrás. E de lá para cá, a missão dele era para, de fato, limpar a terra. Ele não veio para salvar ninguém, ele veio para despertar as pessoas. Então as pessoas confundem, ah, meu salvador, ele vai me salvar, ele vai me retirar aqui do meu sofá. Eu estou aqui vendo televisão, ele vai vir me resgatar. Isso não é verdade, não vai salvar ninguém. Se você acha que o Yeshua vai, o Sananda vai vir tirar você da sua preguiça, da sua zona de conforto, dos seus dogmas limitantes. E vai fazer milagres na tua vida, te salvando de uma preguiça que é tu que precisa fazer. Isso não é verdade. O que ele quis fazer, trazer para nós é o despertar da consciência. E isso nós estamos aprendendo agora com as lições que ele deixou. Então a grande lição nossa agora é o despertar da consciência. É aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, tá bom? Então tudo que ele fez até esses últimos dois mil anos deverá se encerrar agora após a limpeza do planeta, que deve acontecer após o EBS. Então vem o EBS, vem a limpeza, aí vem as tecnologias. Digamos, a primeira parte da missão do Cristo se completa. Nós começamos uma nova terra, uma nova era de aquário, em que nós teremos muitas, muitas bênçãos para todos nós. Então o mundo inteiro, o planeta todo será limpo, limpo dessa turma. E essa turma dos malignos vai ser retirada, retirada totalmente assim como a gente retira uma sujeira que está incomodando embaixo do móvel. Só que ela está sendo difícil de retirar porque ela ficou muito tempo entranhada ali, né? E está com todos os locais assim sendo monitorados, sendo, como diz assim, né? O pessoal foi muito cooptado, né? Todos os... a cabeça do povo, né? Militantes em todos os locais. Então é difícil. Esses locais que foram aparelhados pela Cabe Escura, eles têm que ser limpos. Então não é fácil. Tira aqui, tira ali. É um movimento muito grande e não pode ter erro e também não pode ter retaliação dessa turma. Então nós vamos acompanhar de pertinho tudo isso que está acontecendo, pois o momento nosso da grande virada é agora, tá? Então, quanto ao pessoal pergunta, assim, dessa Operação Verde Oliva que vai acontecer no Brasil e no mundo, né? A Operação Verde Oliva, ela é muito bem pensada. Ela tem o apoio dos americanos, dos russos, dos israelenses também, do bem, né? E ela não pode dar errado, ela tem que dar tudo certo. Mas não pode ter queda de energia. A queda de energia, ela deve ser feita, se acontecer, somente alguns pontos isolados, porque não vai ter... As pessoas precisam continuar vivendo. Então é a maior Operação Verde Oliva de todos os tempos da Terra. É a famosa Batalha de Armagedon que a gente fala que vai ser feita da maneira mais, assim, grandiosa possível. Então, a lei marciana, vou falar assim, ela já está em vigor há bastante tempo aqui nos Estados Unidos. Ela está em vigor já desde o ano passado, só que eles não falam, né? E as pessoas que estão sendo levadas para aquela ilha cubana de Gitmo, já estão sendo vestindo a gravata e sendo retiradas do planeta. E nós, que aqui estamos do lado de cá, nós não vemos porque eles colocam sósias e mascaradas para continuar esse teatro. Eu posso garantir para vocês que lá no nosso Congresso, a maioria desses, ou uma grande parte desses, já são atores. Os originais do mal já foram retirados, só ficaram os do bem. E os do bem sabem disso, né? Sabem que isso tem que ser feito. Então, é um processo, assim, gigantesco, maravilhoso, incrível, grandioso, bíblico. A gente sabe que o final será apocalíptico, mas não apocalíptico no sentido de medo, né? De pânico, apocalíptico no sentido de libertação da vitória da luz sobre toda a treva, da vitória do Cristo sobre toda a terra. E as pessoas vêm com falsas narrativas, que vai ter G mundial, que o Puccini vai soltar o foguetinho, aquele lá, não sei o que, né? Então, isso não vai acontecer, apenas narrativas. A cabescura, ela já terminou, ela só tem discurso, só tem narrativa. Então, eles não vão conseguir fazer tudo isso. O que eles querem apenas é causar pânico, medo e deixar as pessoas um pouco ainda ansiosas, porque essa nossa ansiedade, essa nossa energia, a gente doa a nossa energia para eles. E eles vivem da nossa energia, né? Então, isso que eles querem, causar um grande pânico para que nós conseguimos ainda doar uma sobrevida para o pessoal das sombras, mas não vão conseguir. Então, todas as pessoas que são contra a luz, até mesmo pessoas que vêm aqui nos vídeos para falar mal, para fazer zombarias e deboches e tal, todas as pessoas que não estão trabalhando para a luz, serão retiradas, serão penalizadas, serão levadas embora. Eu não sei o que vai acontecer com eles, mas boa coisa não vai ser, né? Serão penalizados, levados para o seu local de origem, onde lá eles terão chance de rir à vontade, de zombar, de fazer cacacá, de fazer, se jogar no chão de tanto rir, quando os trevosos começarem a vir e fazerem o assadinho deles, eles vão dizer cacacá, cacacá também, cacacá, cacacá, né? Aí a gente, então, não queremos mal, não desejamos mal a ninguém, mas assim foi a história do livre-arbítrio. A gente está no joio do trigo, nós informamos aqui há cinco anos que estamos informando exatamente essas mesmas informações. É isso que eu falo hoje, se você pegar esse vídeo meu de hoje, hoje dia 13 de dezembro, vai sair ao ar dia 14 da manhã, se você pegar esse vídeo de 24, né? E pegar o mesmo vídeo da mesma época, de quatro anos atrás, eu estou falando as mesmas coisas, com os mesmos detalhes, com as mesmas... Então não mudou nada, o plano é perfeito, eu estou simplesmente lendo um plano, lendo a cartilha, então eu não estou inventando, eu não sou profeta, eu sou um leitor, um estudioso. Então era isso, a operação STORM, a operação de limpeza da terra, retirada dos malignos, tirar dos principais colocadores, botar siliconados, né? Então tudo isso está acontecendo para a libertação da terra. Então vamos ser felizes, vamos ser gratos, vamos louvar, bem dizer, ao nosso Pai Criador, porque nós vencemos, nós já tivemos a nossa grande vitória que está acontecendo agora, é a grande vitória da luz sobre toda a treva, tá? Então eu vou deixando para vocês o meu abraço carinhoso, eu estou muito feliz que nesse sábado nós tenhamos a força e coragem de ser cada vez mais forte, e eu vou deixar no Notícias do Momento e nas atualizações nós vamos falar mais sobre o Tio Barbudo, sobre essas coisas, por enquanto eu não quero falar muito aqui, né? Não que levem essa gente lá para aquele lugar onde eles nunca deveriam ter saído, tá? Então, meus queridos, vai deixando o seu super jóia, o seu super like aí, tá? Se inscreva no canal, lembrando que estou com a comunidade também, os despertos da Era de Aquário, vou deixar o link aqui na descrição, é uma comunidade particular, que eu estou começando a ter mais contato com as pessoas personalizadas, as pessoas podem falar comigo, interagir, é muito bom esse grupo aí, vale a pena, você tem que se inscrever se precisar, né? E os demais grupos eu estou aos poucos declinando um pouco, porque eu não estou dando conta, é muito grupo, é muita gente, né? Eu tenho perguntas oficial que tem 7.800, tenho ensinamentos que tem 45 mil pessoas, então eu quero dar uma atenção mais particular para cada um, por isso que eu criei esse grupo, os despertos da Era de Aquário, tá? Então vai dando seu jóia, compartilha, um excelente saldo, um excelente dia, e amanhã tem live de atualizações, acessem todos os nossos vídeos, porque cada um é uma pecinha desse grande quebra-cabeça, tá? Nosso pai está no comando, e a luz venceu! Um grande abraço, deixe seu jóia aí! Tchau, 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 tchau!